O ex-governador Paulo Artung lançou essa semana o seu livro Recortes, que é uma obra que ele une a sua experiência como economista e como ex-governador do Espírito Santo. Toda a venda arrecadada será revertida para a Cassie, e a Anne Ferrari foi até o evento de lançamento para conferir e mostrar tudo para vocês. O lançamento do livro Recortes de Paulo Artung foi o maior evento da ilha esta semana, contando sua experiência na política, com a economia, com depoimentos de liderança. O evento contou com a presença de mais de mil pessoas, entre políticos, empresários e admiradores, que adquiriram cerca de mil exemplares, e o ex-governador fez questão de autografar todos eles. Sem nenhuma pretensão, o livro não tem pretensão, mas ele pode ser útil, particularmente a formação de lideranças nas empresas, na sociedade e também na vida política do nosso Estado. Então a gente organizou, juntou o depoimento também, e esse artigo que eu fiz, debatendo as dificuldades que vive a política nesses tempos que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Então eu acho que criou aí um conjunto de temas que eu acho que são relevantes. Eu acho que são recortes, recortes numa vida como economista, fora do governo, mas trazendo também toda essa experiência e todo esse treinamento que os capixabas me permitiram que eu estivesse à frente de tantos cargos públicos, particularmente à frente do governo do Estado Espírito Santo. A arrecadação na venda das edições foi revertida para a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, a ACACSE, que foi agraciada com a significativa doação de aproximadamente R$ 27 mil. Eu avalio como mais um belo gesto em prol da sociedade capixaba que o ex-governador, ex-senador, ex-deputado, Paulo Artugue, nos proporciona. Que ao mesmo tempo que ele nos ensina muito com o seu livro, ele ajuda a instituição que tanto precisa, reconhecidamente necessária para o nosso Estado, que é a ACACSE. É um evento muito concorrido, muita gente querendo ler um pouco da experiência do ex-governador à frente do Estado Espírito Santo e prestigiando também a ACACSE, que recebe aqui os benefícios, fruto dessa noite de autógrafo. O evento aconteceu no Iate Clube do Espírito Santo, que abriu suas portas excepcionalmente para este evento. A ACACSE demandou realizar esse evento no Iate Clube. Nós não podíamos fechar as portas do clube para a ACACSE. O projeto é muito interessante. Eu acompanho o trabalho da instituição e acredito que a instituição está trabalhando para um mundo melhor. E sobre o baile, você pode adiantar mais um pouquinho para a gente? Olha, o baile está uma loucura. Todo mundo já está vivendo em ritmo de baile. Vai ser no dia 11 de maio, no Lê Bifê. Olha, é lindo, é um cerimonial maravilhoso. O buffet é um encanto. As pessoas, amigas, é um ambiente delicioso, onde pode levar a criança. Música para todos os gostos. Olha, quem vai, encanta. Sabe, quem vai, repete. E a ACACSE espera a presença de todos vocês. Vamos abraçar nossa causa, gente? Vamos conosco? E aí E aí E aí Tchau.